Olá amigos do canal MicoTV, tudo sobre tranquilo? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Cajal e hoje eu tô com a minha querida GH5S eu comprei ela há pouco mais de uma semana e durante esse tempo eu pude gravar com ela em algumas situações diferentes e hoje eu vou dar pra vocês as minhas impressões sobre ela então roda a vinheta! E antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal pra receber mais vídeos como esse, beleza? Cara, eu tô tão emocionado com isso que eu acho que essa câmera merece uma entrada triunfal! Ao contrário do que muita gente pensa a GH5S não é um upgrade da GH5 as duas são pra diferentes situações de uso a GH5 tem as suas peculiaridades e a GH5S tem as dela obviamente assim que chegou a câmera eu já peguei e fiz um vídeo pro meu canal pessoal dá uma olhadinha lá pra vocês verem o resultado das imagens e aproveita pra se inscrever por lá também a irmãzinha dessa câmera, a GH5 ela vem com os diferenciais dela e o principal deles é o estabilizador ideal pra quem gosta de gravar vlogs e gosta de gravar com a câmera na mão já a GH5S, ela vem com a proposta de ser uma câmera mais poderosa a câmera lenta dela é de 240 fps e uma das coisas que mais me chamou atenção foi que o sensor dela é maior com o sensor maior você tem menos crop nas lentes ganhando mais amplitude nas cenas ou seja, você tem mais ângulo de visão ela vem também com dois slots pra cartão e você pode ter várias opções de gravação a primeira delas é gravação contínua que ela vai passar pro segundo cartão assim que o primeiro estiver cheio a segunda é gravar nos dois cartões simultaneamente a mesma imagem a terceira é que você pode gravar foto num cartão e vídeo no outro e a quarta você pode selecionar manualmente em que cartão você quer gravar a sua cena outro ponto muito interessante da GH5S é que ela já vem com o preset V-Log instalado dentro dela nativo diferente da GH5 que você precisa comprar esse preset tá ligado né? aquele preset que deixa tudo lavadinho que fica muito mais fácil pra você fazer o color grading depois mas o tiro de misericórdia meus camaradas foi que essa câmera agora grava em baixa luminosidade ela tem dois ISO nativos ela tem 400 e 2500 e essa era a principal reclamação da galera que gravava em casamento festa em ambientes escuros outra coisa que mudou nela também foi a ergonomia ela ficou um pouco mais parrudinha o rack também veio aqui pra cima ela ficou mais ergonômica tá mais fácil de segurar apesar dela ter ficado um pouquinho mais pesada e agora vamos botar a GH4 do lado da GH5 pra vocês verem as principais diferenças espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu comentário e até a próxima aventura